O patrulhamento da PM no bairro Guaçu, em Patinga, no Vale do Aço, recebeu informações do Disque Denúncia sobre um intenso tráfico de drogas na rua Guajajaras, de um homem com mandado de prisão em aberto. Diante dessa denúncia, foi realizada a abordagem no local do alvo e com ele, a PM apreendeu grande quantidade de drogas prontas para venda e uma barra de maconha. Com o suspeito de 20 anos, foi confirmado o mandado de prisão em desfavor dele e os materiais foram recolhidos, entre eles maconha, faca e dinheiro.